Você passa acondicionador? Você deveria cuidar do seu cabelo. Afinal, os humanos são muito delicados. Não, não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga, eu não esperava isso. Você ainda acha mesmo que vai conseguir me vencer na sua fama humana, drama? De fato, lutar com o meu corpo humano dificulta um pouco as coisas. Eu não queria voltar a assumir a forma de Okai. Okai. Vem cá! Eu te adoro, Kurama. Tenho mais vontade de te matar, tá? Ah! Agora entendi. Sua inicia sobrenatural acabou. É suicídio se aproximar de mim. Por acaso conhece a semente da morte, Karazo? Jardinagem não me interessa. É uma semente que cria raízes nos corpos de outros seres. Mas basta eu dizer somente uma palavra e a planta crescerá tanto que vai rasgar o seu corpo. Que bom que você é desalmado. Eu também posso ser sem nenhuma cerimônia. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! NNow! Vem cá! Obrigado.